Cada bicho, ele tem uma habilidade especial, o Boxe Boo, por exemplo, como o corpo dele é todo de bola, ele tem a habilidade de colocar o corpo dele inteiro dentro da caixa e ficar escondido por um tempo e depois sair, assim, do nada. Ele tem a habilidade de dar um super pulo, ele também dá um dash na frente das pessoas, assim, isso é muito doido. O Hug Wug, por exemplo, o que que ele tem? Ele tem aqueles cinco monstrinhos lá que a gente coloca e quando as pessoas, os players, passam perto, eles gritam, né, e avisam pro Hug Wug. E a Momi, ela tem a habilidade de colocar teias pelo mapa e ela também consegue se esqueirar, porque ela é tipo uma aranha, entendeu? Ela tem as habilidades de uma aranha, então ela pode ficar presa no teto, assim, quando o player aparecer, ela desce, assim, ela cai, POU! Ela tem a teia de aranha, a teia de aranha dela, o que que ela faz? Ela deixa os players lentos, gente.